Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e seja bem vindo ao meu canal. Aqui vocês vão encontrar um pouquinho de crochê, de tricô e tudo mais que for do universo handmade. E hoje eu trouxe comprinhas. Esse aqui é um enovelador que fazia tempão que eu queria, porque eu não gosto daqueles restinhos de fio embolando na caixa ou mesmo aquele fio que tem aquele papelão por dentro e ocupa muito espaço, então eu queria deixar os novelos mais direitinhos. E tem também os fios que vêm em meada, que a gente tem que enovelar de qualquer maneira, eu fazer isso na mão. Então eu vou testar com vocês, vamos ver como é que funciona, se é bacana. Esse aqui eu comprei pela Shopee, eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição desse vídeo. E antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada, curte esse vídeo e principalmente comenta aqui embaixo se gostou, se não gostou e dá a ideia de próximos vídeos do que que eu posso trazer desse universo handmade para vocês. Combinado? Então vamos descobrir. Bom, veio dentro dessa caixinha aqui e embalado naqueles plásticos, né, aquele saco plástico. Vamos ver o que que tem aqui. Essa partezinha aqui, que é onde vai enrolar. E vem um mini folhetinho de instruções. Então tem uma maneira de prender ele na mesa aqui, ó. Aqui a gente consegue prender na mesa. Deixa eu ver com isso aqui. Acho que é. Deixa eu ver. É, ó, gente, tô puxando, tô ficando maior, sabe? Só que assim, minha mesa é bem mais larga que isso aqui. E vamos ver se... Vamos ver se isso aqui vai atingir. Ó, gente, então aqui, ó. Eu botei maior aqui. Vou conseguir prender. Vou colocar aqui na mesa e vou apertar um pouquinho. Não muito, né, quando eu quero marcar a mesa. Essa partezinha aqui, ó, pra ela ficar em pé, pra ela não ficar vindo pra dentro, tem que dar uma puxada, olha aqui, ó. Ó, dá uma puxada que tranca, tá? Mas tem que... Ela fica bem firme. Ó, senão aqui, ó, parece que tá pra frente, mas ela tá leve, ó. Não, tem que puxar bem pra ficar bem travadinho, tá? Aí, essa outra parte aqui a gente vai engatar aqui. E aí a gente vai pegar o fio. O que que eu gosto do fio? Por exemplo, o balão vem assim, né? Eu gosto de puxar o fio pelo meio do novelo, pro novelo ficar protegido na embalagenzinha de plástico, assim, né? Só que ele tem um papelão aqui dentro. Então, eu acho ruim, tem que ficar apertando e tirando o papelão. Então, ele acaba sendo um novelo que fica rolando. Enquanto tudo tá trabalhando, o novelo tá rolando, assim, ó. Isso que eu não gosto. Então, vamos fazer com esse aqui. Aqui, ó... Deixa eu trocar o ângulo pra vocês. Ó, aqui tem que passar aqui pelo meio e segurar aqui, que esse aqui é o fio que a gente vai puxar depois. Ó. E aí, levemente, eu vou dar a giradinha aqui, ó, pra ele ir fazendo o novelinho. Vou afastar agora pra vocês enxergarem o todo. E aí, tem que fazer devagarinho, gente. É bem simples, é só ir virando. E eu nem tô girando muito rápido. Porque dá um efeito, parece que tá muito rápido, porque às vezes aqui balançamos. O bacana também é que vocês podem fazer os novelos coloridos, né? Sabe pegar restinhos de fios e ir novelando. Acabou o restinho de fio, dá um nó e vai fazendo o novelo todo colorido pra gente não ficar emendando no meio da peça, sabe? Fica bacana também. E aí E aí Ó, gente, fechou aqui. Vou puxar. Aí, o que eu vou cuidar? O fio de dentro e esse aqui, o fio de fora, ó. Eu posso prender aqui assim, ó, pra ficar segurando. E aí, ele vai ficar um novelinho que eu vou puxar pelo fio de dentro. Olha que bonitinho que fica. Tem um outro aqui, ó. Bonitinho, né? E aí, fica fácil de empilhar também um em cima do outro. Sai aquele papelão do meio. E agora eu vou brincar bastante, porque eu gostei dessa brincadeira aqui, ó. Olha que amor que ficam os novelinhos. Até pra compor foto, né? Fica mais bonito esse novelinho assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me mandem aqui nos comentários. E sugestões de novos vídeos. Certinho? Agora eu vou brincar mais um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.